Novos fundadores no Fifinha hoje, como conseguir pegá-los de graça e como comprar uma cartinha no Over 120. Tudo isso aí, vídeo de hoje. Salve galera, Lucas Boz aqui. E se você não quer perder nada dessa reta final de FIFA, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativado e o seu like, é muito importante que o YouTube entende que você gosta do boizinho, pautou voz, e vai notificar mais o canal. Então faça aí esses três passos que é bem tranquilo. E uma pergunta pra você deixar aí nos comentários. Quantas cartinhas fundadores, cartinhas verdinhas, tem no seu time hoje? Comenta aí também. Créditos aqui, ó, ao FIFA Leaks e também ao Arteme. E viram hoje três cartinhas. A primeira será o Caicedo, antes tarde do que nunca. Eu acho que ele vem como meio campista, sabe? Porque tem a versão dele e o volante, mas é bem capaz que ele venha como meio campista. É, não teve cartas excelentes temporada. Parece sim ser um bom meio campista, mas eu acho que é uma cartinha que vai passar batido. Caicedo é um dos três. O segundo fundador será o Darame. Em FIFA anteriores, ele até teve cartinhas boas, porém esse aqui, a mais relevante que teve dele foi essa aqui, ó. Que tinha perna invertida, tinha três de perna ruim, então eu não guardo muita expectativa pra ele, não. Pode ser que isso é muito bom? Pode ser, porque ele é muito rápido. Mas sei lá. Se ele vier como PD ou MD, que eu acho possível, seria mais interessante. E sem dúvida, o destaque da semana, a carta mais aguardada é o homem, Gui Vardiol. Todo mundo estranhou, né, que não veio uma cartinha dele logo no começo do evento. Até porque, pô, o cara foi transferido, foi caro pra caramba, foi pro City. A presença de gift card, não sabe aonde? Rei dos Coins, acessa lá. Não tinha porquê não ter lançado uma cartinha dele. E esse aqui sim tem um histórico de ter cartas excelentes. Quem usou as versões dele da TOT, da Copa do Mundo principalmente, sabe que o cara era muito bom, velho. Muito rápido, forte, bugadíssimo. E olha, eu fiz recentemente o top 10 zagueiros e o Gui Vardiol tá chegando pra brigar ali no topo com o Van Dijk, pra brigar ali no topo com o Blanquizão e a galera aqui, velho. Comenta aí, qual dos três você mais querendo sua conta? Pra mim, o Gui Vardiol na minha conta, pra ontem, tava bom. E uma outra dúvida, que over virão essas cartinhas aí? Deixa eu fazer um disclaimer aqui antes, porque o Messi foi um erro, tá? O Messi era pra ter saído no começo do evento, aí em Moscou não colocou ele, depois colocou depois como retratação. Toda semana vem três cartinhas novas aqui pro FIFA. As três dessa semana aqui são essas. Da semana passada foi o Dembélé, ó, essa cartinha aqui. O Harry Kane, essa cartinha aqui, 120. E esse Alvarez aqui. Então a tendência é que seja a seguinte ordem. O Caicedo veia no over 115, o Dareme veia no over 117 e o Gui Vardiol veia no over 120. Mas aí, pra ter certeza, é somente na minha live. Vai rolar hoje, a partir das 7 da noite, conto com vocês. E boss, como é que faz pra pegar eles de graça? Galera, mesmo padrão do evento. Somente tem três maneiras de conseguir cartinhas assim. A maneira um, é você gastar os seus pontos aqui e torcer pra dar uma sorte gigantesca pegar uma das cartinhas aí. A maneira dois, é juntar esses pontos de observação. Vir nessa troca aqui, ó, que você envia 1500 e uma cartinha 117 e pode pegar um também. No caso, o Gui Vardiol, o Messi, algum deles. Tenta juntar ponto de clube que você pega ao longo do evento, que você faz com trocas do evento e tenta pegar também. Ou tenta a sorte abrindo packs aqui de joias ou de FP no mercado. Mas já adianta, os packs aqui, ó, dão uma maravilha. E a terceira maneira de conseguir as cartinhas é indo aqui pelo mercado. Mas boss, Gui Vardiol, vem over 120. Como eu faço pra comprar over 120? Galera, é o padrão. Mas, ó, vai ter um glitchzinho aqui que dá pra se aproveitar e prestar atenção. Você aí vir no mercado, vai clicar em comprar. Tá vendo aqui que tá pegando um preço bizarro? Se eu quiser escrever 2 e 200, não vai, ó. Não vai. O valor limite é esse aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima. Se eu quiser escrever o que tá ali, ó, 2, 1, 4, 7, não vai também. O que você tem que fazer, então? Você clica na ordem, que é a mais alta, e aperta em comprar. E aí, velho, se é você aguardar comprar. Meu, tá difícil comprar. Mas com o lançamento de uma cartinha 120 hoje, você pode conseguir fazer uma coisa interessante. Que coisa? É, quando a cartinha vem para o jogo, geralmente é umas 9 horas, 9 alguma coisinha. E geralmente, eu tô em live aqui, quando a cartinha chega no mercado. Ela chega no mercado até um pouco antes da atualização do evento sair. Então, ó, quando tiver a atualização de conteúdo... Atualizou o conteúdo? Você já corre, corre, corre. Atualiza o que tem que atualizar. Corre aqui no jogo e já mete uma ordem de compra. Porque aí, por exemplo, o Benzema já tem 600 ordens. O mercado funciona como se fosse uma fila. Você se entrar aqui agora, você vai ser o número 624. Chegou o Gilvardial no mercado agora, vai ter nenhuma ordem. Você vai correr, colocar a sua lá. Eu tenho certeza que dá para ser uma ordem, talvez, né? Menor que 600. Então, você vai pegando packs ali. Pode ser que você garanta o Gilvardial antes. Então, infelizmente, não tem segredo. Talvez isso aí de você correr para o mercado para tentar comprar o Gilvardial facilite. E eu comentei antes, né? Aquela cartinha que você mais quer, não dá para você comprar. A cartinha que você mais quer, mais ainda. É só na sorte. E quem você não quer, não vende. Porém, o boyzinho acabou de dar meio que uma sorte. Sabe aquele gostinho agridoce? Ó, sete ordens. O meu Dias expirou, cara. Então, lá vai ele voltar aqui para a fila para tentar vender mais uma vez. Se ele, por acaso, esperar mais uma vez, eu vou pegar ele e enviar em uma troca. Essa aqui é a primeira vez que ele expira. Mesma coisa vale para o guerreiro. Eu acho que ele vai expirar uma segunda vez. Então, eu vou mandar para o mercado aqui. Se ele expirar de novo, ele vai virar uma troca. Outro que expirou aqui é o Barnes. Mais uma vez. Mandei aqui. Expirou. Vai virar troca. Eu simplesmente vou desistir. Infelizmente, ó. Vendi o Dembélé. Dembélé. E vendi o Timber e o Alvarez, cara. Me dando ali. É, vou voltar ali para uns sete, oito bilhões, cara. Não vou recolher aqui agora, não. Vou deixar para recolher algum EP no avalado do boss. Mas eu estou feliz, cara. Isso aí é garantia agora. Eu posso tentar comprar mais algum Over 120. E vou poder comprar umas cartinhas aqui no G119 e tal. Para aumentar o Over. Então, eu acho que o Over 145 está sendo realidade, hein. Para não perder próximos EPs, se inscreva aqui no canal. E já ative o cirilão. Ó, e uma informação complementar aqui, né. O pessoal está comentando que o Givardial é capaz de ser 120. O Cair cedo pode ser que pegue no 117. O Darame 115 é o que eu acho. E o pessoal comentando. Cadê o Christian sem Félix, João Cancelo? Mano, tem ainda um tempinho de evento, pô. Eu mesmo acho que está faltando uma cartinha do Kylian Mbappé. Ó, o pessoal cobrando o Davidson Sanchez. O pessoal querendo muito uma cartinha do Cancelo. Eu acho que o Cancelo é bem capaz que ele brote. E se ele brotar num G... Nossa, se ele vir com lateral direito seria lindo, né, cara. Se o Cancelo vem de lateral direito, seria lindo, mas eu acho embaçado. Comenta aí também, qual cartinha aqui no evento está faltando? Uma versão nova. Qual está devendo aí? Eu acho que o Cancelo seria legal. É, faz tempo que não tem uma versão nova do Hakimi. Podia ter também uma versão nova do cara, né, velho. O Kane já vem. Então, assim, eu acho que as principais contratações estão cobertas já. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Temos ainda aí mais três semaninhas de evento. E aquele papo, né? FC Mobile está chegando. E para não perder nada, se inscreva. Ativem o sino. Passem na live aqui. Tenham uma boa semana. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.